Esses dias eu ouvi de uma aluna, doutor, tô no jejum termogênico e tomo vinagre de maçã todos os dias. Eu emagreci 12 quilos em dois meses, acabou a gordura que tava no meu fígado, eu fiz o exame e zerou. Doutor, meu colesterol tava nas nuvens e zerou. Doutor, meu triglicerídeos que nunca baixava, já usei ciprofibrato, já usei tudo quanto é remédio. Meu triglicerídeos diminuiu e o meu médico acabou de me dar alta do remédio pra diabetes. Eu tomava metformina a vida inteira. Depois do jejum termogênico e depois do vinagre de maçã que eu não deixo de usar de jeito nenhum, eu mudei a minha saúde. Depois desse depoimento, eu te confesso, uma pessoa perder tanta gordura e ter tanto resultado assim, em apenas dois meses eu falei, eu preciso de compartilhar com os meus seguidores. Por quê? Até com essa cabeça assim, falei, gente, eu tenho que fazer um vídeo pra ajudar essas pessoas. Porque realmente o vinagre de maçã, ele pode mudar a vida de muita gente. Na verdade são os hábitos, né? Os nossos hábitos podem transformar as nossas vidas. E eu quero te ajudar aqui, você a ter resultado na sua vida. Eu quero te ajudar você a ter o seu antes e o seu depois. Não sei se você sabe, mas nós já transformamos aqui a vida de milhões de pessoas. Milhões. E todos os dias nós recebemos depoimentos. E o próximo depoimento vai ser o seu. Inclusive eu tô aqui agora com você ao vivo e eu quero saber uma coisa. Quantos quilos você precisa de perder? Você precisa de perder 5, 10, 15, 3? Escreva aqui. É muito importante você entender o que você quer. A partir do momento que você enxerga o que você quer e o que você realmente deseja, o que você realmente precisa, a mudança vem. Não é à toa que nós, tá? Só dentro do jejum termogênico temos mais de 70 mil histórias de transformação. Logo vai ser a sua. Então escreve aqui quantos quilos que você irá sumir da sua vida. Já escreve aqui, doutor, eu vou eliminar 5, 7, 10, 15, põe quantos quilos que você deseja e que você vai. Porque depois que você tá vendo esse vídeo meu aqui, nunca mais a sua vida vai ser do jeito que foi. Você vai virar essa página e você vai escrever uma história nova. Vou te apresentar muitas coisas desse vídeo, mas vou te apresentar uma receita simples, fácil, com vinagre de maçã. Que eu posso dizer que é o melhor jeito de você usar o vinagre de maçã. Tem várias formas, mas essa forma que eu vou te ensinar aqui é a mais fácil e é a que dá um resultado maravilhoso pra sua vida. Vai desinchar. Pessoa que tem aquele estômago alto, estufado, vai desinchar. Pessoa que tem a digestão lenta, vai aumentar a velocidade da sua digestão, tá? Pessoa que tem aquele intestino estufado, dura, aquela barriga dura, cheia de gases, vai murchar os seus gases, tá? Pessoa que tem intestino preso, vai melhorar. Pessoa que tem gordura no fígado, vai melhorar. Essa receita é verdadeiramente poderosa. Você que tá escrevendo aqui, já despede dessa gordura sua. Para agora aí, segura essa gordurinha, fala tchau pra ela, porque ela vai sair daí. Eu sou o Dr. Renato Silveira, você que não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou especialista em nutriendocrinologia e sou também farmacêutico desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de suplementos, desenvolvedor de produtos de pele, de cabelo, de unha. Os nossos produtos são sucesso no Brasil e no mundo todo, tá? Inclusive eu vou deixar abaixo aqui o nosso site, tá? E sou também desenvolvedor do método jejum termogênico. Esse que eu falei já transformou mais de 70 mil pessoas e no final desse vídeo eu vou te explicar um pouco mais aqui. Antes, eu quero te ensinar o vinagre de maçã. Mas eu quero te saber uma coisa aqui, de onde você tá falando? Fala pra mim aqui, que é muito importante. Eu quero saber de onde você está falando e se é a primeira vez que você está aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você tá aqui, é porque alguém ama você e alguém compartilhou esse vídeo. Ou é porque o nosso querido YouTube viu que você precisava desse conteúdo e te recomendou. Então eu te falo, a chance tá batendo na sua porta agora de ter uma vida transformada. Pega caneta, papel e senta num lugar confortável. Ah, não falei aqui. O doutor Renato é gago, tá? Eu sou gago. Então você vai ver que tem uma hora que eu travo um pouquinho aqui, mas eu consigo levar essa mensagem para você. Meu grande objetivo é salvar vidas. Não quero te vender nada. Você não precisa te comprar nada, meu. Graças a Deus nós temos filas de pessoas pra fazer os nossos cursos. Filas de espera. A gente vende suplemento e é fila pra comprar suplemento. Nem tem pra fornecer pra todo mundo. Então não quero o seu dinheiro. Não precisa te comprar nada, meu. Se quiser comprar no final, vou te explicar certinho, tá? Mas não precisa. O que eu preciso de você é que você me ajude a salvar vidas. Você pode me ajudar a salvar vidas? Eu preciso muito salvar pessoas que estão tomando remédios, tá? Todos os dias a gente recebe depoimentos aqui de pessoas que estão mudando de vida. Estão conseguindo resultado. Pessoa que tomava aquele tanto de antidepressivo não toma mais. Pessoa que sofria de fibromialgia não tem dor mais. Pessoa que tinha enxaqueca não tem mais. Pessoa que estava deitada numa cama que abandonou a vida. Voltou a viver. Sabe por quê? Porque alguém deu like. Porque alguém compartilhou esse vídeo. Então eu não quero te pedir nada. Mas que você salve vidas. Eu quero que você faça. Pra você fazer isso é muito fácil. Você vai dar o like aqui. Você vai compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp com o máximo de pessoas possíveis. E você vai inscrever no nosso canal aqui pra você não perder nada. Ative as notificações se você quer pegar na minha mão. E ficar sabendo quando tiver vídeo novo meu aqui. Você vai pegar na minha mão. Eu vou te ajudar a emagrecer. Doutor, não preciso de emagrecer. Eu vou te ajudar a melhorar a sua saúde. E logo, logo a gente vai ver a sua história aqui de transformação. Conto com você. Por favor, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aqui. E quem aceita o meu desafio aqui? De começar a virar página. E de viver uma verdadeira transformação. Eu já quero saber agora. Você que está disposta, já coloca aqui. Doutor Renato Silveira, eu estou com você. Que eu quero ver essa transformação acontecendo na sua vida. Vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa. O que mais estraga o seu metabolismo? O que mais derruba a sua parte de hormônio? O que faz a gordura ficar no seu fígado? Ficar no seu intestino? Ficar na sua barriga? Ficar nas suas costas? Ficar nos seus braços? Ficar nos seus flancos? O que mais contribui é a sua insulina alta. Doutor, mas como que a minha insulina sobe? Quando o açúcar no seu sangue sobe? Doutor, como que o açúcar no meu sangue sobe? Quando você come algum produto de açúcar ou algum produto de carboidrato refinado. Que tenha muito, tá? Quando isso acontece, você causa uma bomba inflamatória no seu sistema fisiológico. E essa bomba inflamatória acende um sinal no seu corpo. Que é um sinal de alerta. Que é um sinal de risco. Que é um sinal de perigo. E quando você estiver sinalizado desse jeito, o seu corpo vai sempre guardar gordura. Então digamos aqui, o primeiro ensinamento que você tem que aprender. Açúcar alto no sangue é um perigo e é o começo de uma destruição na sua vida. Você vai perceber que você antes não estava no peso que você estava. Que antes você não tinha gordura no fígado que você tem. Que antes você não tinha as dores no seu corpo. Mas de repente, de 5 anos pra cá, de 6 anos, de 10 anos, tudo foi ladeira abaixo. E de 10 anos pra cá, o que aconteceu? O seu metabolismo não consegue mais metabolizar essa quantidade de carboidrato, de açúcar, de alimentos industrializados que você usa. E aqui vai um grande remédio. Remédio natural. Remédio que não dá efeito colateral. Remédio que não prejudica a vida de ninguém. Que é o vinagre de maçã. O que você tem que saber? O vinagre de maçã tem propriedades específicas. Ele contém mais de 20 nutrientes dentro dele. Zinco, manganês, magnésio. Ele tem vários tipos de ácidos que ajudam no seu metabolismo. Ele vem do processo de fermentação da maçã. Ô doutor, se o senhor fica fazendo perguntas assim pra ver se a gente sabe? Não, é porque eu sou gago, tá? Dá, dá e é só pra disfarçar. Mas é verdade que não tá saindo maçã. Quem rir não vai pro céu, pode sair da live agora. Não pode sair da live. Rir de gago. Isso é pecado. Tô brincando. Pode ficar na live. Doutor Renato, é zoeira. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, vamos voltar. Que é o vinagre de... Agora eu falei pra saber mesmo, vocês falam. Vinagre de maçã. Então, dentro da maçã, a gente tem uma substância também que chama ácido elágico, tá? E quando você tem ácido elágico com todos esses produtos aqui que eu falei, você começa a melhorar a tua produção hormonal. Progesterona, testosterona. Então, o vinagre ajuda muito nisso. Mas tem aquelas perguntas. Doutor, tem reflux. Doutor, tem gastrite. Doutor, tem... Posso usar vinagre de maçã? Se você usar em certas situações, você vai sentir dor. Você vai sentir desconforto. Então, o vinagre de maçã faz mal? Não faz mal. É que o seu estômago tá machucado. É que você estragou o seu corpo pra ele receber o vinagre. Por isso que não... Por isso que você não consegue. Aí você tem que adequar a quantidade. Mas a receita que eu vou te ensinar hoje não vai doer seu estômago. Não vai te dar um mal estar. Não vai te fazer mal nenhum. Aliás, o vinagre de maçã pode ser usado na pele. Pode ser usado no cabelo. O vinagre de maçã tem N formas de usar, tá? Mas hoje eu vou te ensinar uma aqui que eu considero o melhor jeito de usar vinagre de maçã. Como que é? É o jeito que eu vou reduzir o processo de absorção de carboidratos. Eu vou reduzir o açúcar no seu sangue. Ou seja, eu vou reduzir a sua insulina. Então eu vou melhorar a sua queima de gordura. Então eu vou melhorar triglicerídeos. Eu vou melhorar colesterol. Eu vou melhorar a enzima digestiva. É o melhor jeito de usar vinagre de maçã. Como que você vai fazer? Presta atenção e depois eu vou te dar outra dica, tá? A dica melhor para você usar o vinagre de maçã. Depois do seu almoço e depois do seu jantar. Almoçou imediatamente. Imediatamente, tá? Pouquinho de água. Uns 50 ml de água, tá? Você vai colocar uma colherzinha de chá de vinagre de maçã. Depois do seu almoço e depois do seu jantar. Almoçou, jantou. Uma colherzinha de chá. Nesse pouquinho de água mistura e toma após a refeição. Nesse momento é como se você fizesse uma blindagem da sua glicemia. Uma blindagem da sua insulina. Você vai ver que a digestão... Faz e vê se é na hora ou se não é. Sua digestão vai ser mais rápida. Você vai se sentir mais leve. Seu estômago vai diminuir. Não vai ficar estufado mais. A barriga é fantástico. Desse jeitinho. Agora, quer um segredo para potencializar? Faça um jejum diariamente de 12 horas, tá? Jantou, começa a contar 12 horas até o próximo dia. Você vai ver que você vai deixar o seu metabolismo muito mais rápido. Sua energia de manhã vai melhorar muito. Sua disposição mental vai melhorar muito. Se você tomar o vinagre e fizer esse jejum, você vai fazer muito mais xixi, tá? Você vai desinchar muito. Agora, doutor, não, doutor. Você não está entendendo. Meu estômago está ruim. Meu fígado está com gordura. Doutor, eu estou enorme. Eu preciso de perder 20 quilos, 30 quilos. Doutor, eu estou tomando remédio. Doutor, minha tireoide está devagar. Doutor, a coisa está mais feia do que você imagina. Isso aí vai melhorar. Mas, doutor, eu preciso saber o que eu vou comer de manhã. O que eu vou comer de tarde. O que eu vou comer de noite. Doutor, eu não morri ainda que Deus está com dó de mim. Porque eu acho que eu morri e esqueci de me enterrar. De tão ruim que eu estou, doutor. Eu estou péssima. Doutor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o senhor pegue na minha mão e me ajude a chegar do outro lado. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um rapaz aqui que já ajudou mais de 70 mil pessoas que estavam igual ou pior do que você a restaurar a saúde, o corpo, o processo de autoestima. Inclusive, no site www.h9jejum.com.br, está escrito tudo lá. Um tanto de depoimento que aconteceu com quem seguiu. O que esse cara que eu vou chamar aqui para falar com vocês rapidinho. Fala. O pessoal seguiu. É impressionante. As mulheres falam que é melhor que bariátrica, que é melhor que lipoaspiração. Que é uma loucura o que esse cara está fazendo. E realmente os resultados dele são incríveis. O curso dele aí, esse método que ele faz aí, está no consultório que estava mais de 4 mil. Mais de 4 mil. Aí ele começou a passar para o digital. Ele vendia por mil e pouco. Não tinha vaga. Não tinha lista de espera. Lançava o povo queria. Aí agora deu uma louca nele aí. Ele está fazendo quase que de graça para todo mundo. Mas eu não sei se vai durar muito tempo. Então, faz o seguinte. Escuta o que ele vai falar aqui. Eu não sei se é o que você está sentindo. Se não for, não entra não. Mas se você estiver sentindo isso aqui, dá uma conferida depois que ele falar aqui no site. Que eu vou deixar abaixo aqui para vocês. www.h9jejum.com.br O Barbudim vem cá. Não pode gostar mais dele do que de mim. É o com barba e o sem barba. Não pode gostar mais dele. Senão eu vou ficar chateado com você. Mas assim, dá atenção para ele que senão fica triste. Ele é super simpático. Super bonzinho. Ô Barbudim, vem cá. Escuta ele. Vê se é isso que está acontecendo com você. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período de uma dieta e depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas. Sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como por exemplo a sua tireoide. Como por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas. Devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias. Um protocolo de quatro semanas pra você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que que eu vou comer? Renato, o que que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui, você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui, porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. É isso que tá acontecendo ou não? O que eu gostou mais sem barba, né? Já escreve aqui. Gostou mais com barba ou sem barba? Ó, enfim, eu te espero lá. Se você entrar no curso de jejum, eu já vou te colocar numa lista especial de aluno VIP. Se você for aluno VIP, você vai ter um tanto de desconto, você vai receber bônus, você vai receber informações especiais. Nós não temos suplemento pra todo mundo, nós não temos produto de pele pra todo mundo, mas se você estiver na lista VIP nossa, aí você vai ficar sabendo de tudo, ter desconto especial. Ou seja, vale muito a pena entrar pra nossa lista VIP. Tem muito mais curso, tem a parte de mentutoria e muito mais. Mas a gente só avisa quem é aluno VIP. Então, entra pro curso de jejum, que tá muito fácil, tá? E a sua vida vai ser completamente transformada. Beijo no seu coração. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua vida ricamente, tá? Muito obrigado. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, pra que a gente possa continuar salvando vidas. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.